A 14 quilômetros do centro de Francisco Beltrão está a comunidade Sessão Progresso. A praça da igreja é lugar de encontros de famílias, amigos, uma conversa descontraída de final de tarde, um espaço de convívio que foi revitalizado pelo Poder Executivo. Era um pedido antigo da comunidade a melhoria da praça que está inserida no programa de lazer dos moradores. A cerimônia de inauguração contou com a bênção do vigário da paróquia São José do bairro Vila Nova e que atende a comunidade, Arrivambriel. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre este local e sobre estas famílias todas viventes aqui e permanece para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E o descerramento da placa. Vai servir com certeza para um lugar onde as famílias vão se encontrar e vão ter seus momentos de lazer. 100 mil reais investidos nessa obra, recursos do município de Francisco Beltrão, em bancos, pavers, iluminação e paisagismo. Estrutura mínima para que nós possamos dar conforto, segurança e embelezar essa região também do progresso, assim como demais bairros e comunidades que nós estamos fazendo. Espaços de lazer trazem qualidade de vida à população. Esses pontos de entretenimento, de lazer, de convívio entre as pessoas são importantíssimos. Estamos trabalhando muito para as grandes obras, as obras de infraestrutura, nova rodoviária, novo hospital, contornos, trincheiras, pontes, enfim, obras importantes, mas a gente não pode deixar de lado o bem-estar, a parte social da população.